Música Esse processo durou aproximadamente 6 meses de negociações Eu estava fazendo uma pesquisa e aí procurando a fita azul de 1962 Eu acabei me deparando com uma matéria onde falava de uma associação E os vilpulões haviam morado e tudo mais E eu vi que nas fotos tinha muita coisa do Pedro Santini Ele, antigamente, a juva dele nos enviou, nos enviou, tomou ela E mais algumas coisas pessoais dos vilpulões E foi dessa forma que eu acabei no Brasil Com muita alegria, com muita felicidade O troféu mais importante da Prodoçantista, a fita azul Foi uma luta, porque a portuguesa tinha dois troféus na Prodoçantista E conseguimos, através do José Roberto Grande, rescatar mais macro-troféus Que ficarão na galeria da Prodoçantista A iniciativa dele foi um registro histórico Que a gente precisa ter Que a portuguesa precisa ter E nós temos que aprender um dia Tudo isso aconteceu em 1959 Foram 15 jogos 15 vitórias 75 gols por hora 10 contra 1 saldo em 65 A portuguesa não só com a fita azul Como ela participou do Apartheid O time não entrou em campo Porque não permitiu que os jogadores de cor Defendessem a fortaleza A portuguesa será que as possíveis Legenda Adriana Zanotto